Olá, boa noite. Estes são os destaques do Redação TV desta quarta-feira, 14 de fevereiro. E provoca prejuízo milionário em pesquisas no campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. CNBB lança a campanha da Fraternidade de 2024 com o lema Fraternidade e Amizade Social. Em Santo Antônio da Patrulha, rejeito da cana-de-açúcar serve de matéria-prima para a produção de artesanato. E na Casa Musgo, em Porto Alegre, Mostra apresenta trabalhos de trampo, um dos precursores do grafite no Estado. O que ocorreu no campus do Vale da URGS, entre segunda e terça-feira, transformou o carnaval de alunos e pesquisadores em um verdadeiro caos. Uma obra de escavação atingiu cabos subterrâneos e provocou um apagão na universidade. Experimentos e pesquisas acadêmicas foram afetadas, plantas e animais foram perdidos. E os prejuízos estão estimados em milhões de reais. Prejuízo incalculável Nesta estufa da Faculdade de Agronomia, quase 500 pés de couve foram jogados fora. E os que restaram não têm condições de uso. São plantas que fazem parte de uma pesquisa de mais de quatro anos. Um doutorando investiga a viabilidade do sistema hidropônico para a produção deste tipo de couve no verão. Um experimento que não vai poder ser repetido. A tentativa, que é o modelo que ele está utilizando, é a alternativa dessa espécie, a couve-keio, que ela tem alto valor nutritivo no período de verão. Então até produzir novas mudas e entrar em produção no sistema hidropônico, já passaria essa época. E ele teria só até o final do ano para concluir o trabalho. Então não tem como repetir. Vai ter toda uma falha na produção de dados e no trabalho que ele está desenvolvendo. Essa é apenas uma das pesquisas prejudicadas, entre muitas outras, com a falta de luz durante quase 30 horas no campus do Vale da URGS. Em todas as unidades, as perdas financeiras ainda estão sendo contabilizadas. Nós temos muitos materiais estocados, amostras, em freezers e ultrafreezers. Microorganismos, plantas, diversas amostras que não podem descongelar. E aí são trabalhos de anos que se perdem. Todos os diretores e vice-diretores estão fazendo um levantamento das perdas aproximadas, para a gente ter uma noção de quanto se perdeu. Seguramente vão passar do milhão de reais folgado. Porque algumas unidades estão se dando conta agora que equipamentos sofreram avarias por conta da queda de energia elétrica. O custo de manutenção vai ser altíssimo. Tem equipamentos que custam 700 mil dólares. Então o conserto de um equipamento desse vai custar uma fortuna. A queda de luz ocorreu por volta das 2 horas da tarde de segunda-feira. Esta subestação parou de funcionar devido ao rompimento de dois cabos durante uma obra de escavação da distribuidora CPFL Energia. O fornecimento foi restabelecido somente às 7 horas da tarde de terça-feira, após o acionamento de uma subestação antiga. Aqui na Faculdade de Agronomia, alunos e professores perderam amostras, equipamentos, plantas e animais. No curso de zootecnia, em torno de 100 frangos morreram por causa do calor e outros ficaram doentes. Cerca de 30 alunos e professores fazem parte da pesquisa sobre a nutrição dos animais. Dentro desse experimento, como tem animais, a gente fica em plantão. Então, durante todos os dias do experimento, tinha gente aqui cuidando. Quando faltou luz, a primeira reação que a gente tem é vamos esperar que volte logo. A gente abriu o galpão, abriu as janelas o quanto podia. Mas mesmo assim, as aves são muito sensíveis e elas foram morrendo minutos após já essa falta de energia. A gente, para o experimento, não tinha essa sensação de impotência até, de como ajudar os animais. Na parte das amostras é que a gente conseguiu agir um pouco mais. Então, por exemplo, meu colega comprou um freezer, eu levei um monte de amostra para casa. Como a gente tinha energia nas casas, a gente fez essa distribuição do que podia. Agora, a comunidade acadêmica espera a retomada do funcionamento da subestação principal. O setor de infraestrutura, os especialistas da parte elétrica e a séia equatorial, eles conseguiram reativar uma subestação antiga que tem aqui na Faculdade de Agronomia. E essa subestação antiga, ela foi reativada para, a partir de ontem, às 19 horas, voltou a energia, para atender todo o Campos do Vale. Mas a subestação nova, que é a que foi avariada, ainda está em conserto. Então, o nosso temor, e pelo que eu percebi hoje agora, acabamos de ter já uma queda, é que essa subestação não consiga atender a demanda de todo o Campos do Vale. Para a amostra, para a pesquisa, para a ciência, para os alunos, a gente aqui faz ensino, pesquisa e extensão para os alunos, que tem um prazo para defender, para os relatórios que a gente tem prazo para entregar. Então, são prejuízos que a gente vai sentindo aos poucos ainda. E em nota, a empresa CPFL Energia admite o erro do rompimento acidental dos cabos e reforça-se que está empenhada em resolver a situação o mais rápido possível. E a empresa não informou um prazo para o restabelecimento da subestação. Já a CEA Equatorial afirma que não mediu esforços para retomar a energia, agindo em conjunto com a Universidade. Vamos aguardar. E a campanha da Fraternidade de 2024 foi lançada oficialmente pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil nesta quarta-feira de cinzas. E neste ano, o tema da campanha é Fraternidade e Amizade Social. E o lema é Vós Sois, Todos Irmãos e Irmãs. E quem vai nos falar mais sobre a campanha da fraternidade deste ano é o padre e teólogo da PUC, Rafael Fernandes. Boa noite, padre. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Eu agradeço o convite. Obrigada. Padre, antes de mais nada, a quaresma é um período muito importante para os cristãos. O que representa esse período? A quaresma é um tempo de 40 dias de preparação para a Páscoa, que é a grande festa dos cristãos, onde Deus, no envio do Seu Filho, Ele ressuscita da morte, gerando vida para os cristãos. Então, essa preparação, ela deve sempre conduzir para um caminho de acolhida da vida que Deus vem dar. E a acolhida passa sempre pela conversão. Por isso a quaresma, nós podemos dizer sinteticamente que é um momento de conversão. Conversão que passa, conforme hoje a liturgia que nós, os católicos, escutam nas celebrações, por três pilares. A oração, o jejum e a esmola. Quando fechamos esse ciclo de oração, jejum, esmola, que está tudo interligado, nós vamos nos abrindo a Deus pela oração, ao conhecimento das próprias fragilidades, que é o jejum, e ao próximo, pela caridade. Certo, padre. E o lançamento dessa campanha da fraternidade, não por acaso, é sempre no período da claresma, né? Sim. E esse ano o tema é fraternidade e amizade social. Qual o objetivo da CNBB com esse tema? O objetivo é focar na caridade, a esmola caridade, como um elemento essencial para a conversão. Não só a oração é necessária, mas a caridade. E a caridade, a CNBB quer nos ajudar a ampliar a visão para o que é a caridade. Quando nós falamos em amizade social, nós falamos de um conceito que é justamente do bem-querer o próximo. Mas um bem-querer que não se limita a grupos familiares, grupos de amigos próximos, pessoas que pensam as mesmas coisas, mas que não tem nenhuma fronteira. Uma amizade que é para todos, é um querer bem a todos. Um respeito ou uma tolerância, né? Às diferenças. Perfeito. Seria o momento de essa amizade social no sentido de abraçar ou de se colocar no lugar do próximo também, respeitando essas diferenças? Perfeito. Nós estamos acompanhando, nos últimos tempos, uma série de intolerâncias sociais, como a própria intolerância religiosa. Escutamos tempos atrás aquela notícia que 250% do aumento de intolerância religiosa no estado do Rio Grande do Sul. Não se toleram. O próprio boom das bolhas da internet, com grupos que ficam se degladiando politicamente, ideologicamente. Um outro exemplo de uma intolerância. Os chamados haters, né, Padre? Que estão aí destilando o ódio, propagando a violência. O trânsito é um outro exemplo. Nós podemos perceber claramente também isso. A migração, a intolerância diante dos migrantes. Então, nós temos uma série de intolerâncias no nosso mundo inteiro, que nos conduz, então, a meditar um pouco mais sobre a amizade social. Lembrando que a amizade social é um termo que é cunhado pelo Papa Francisco. Exatamente. Que também tem trilhado esse caminho aí, pelos respeitos às diferenças, né, à tolerância, e abrindo um novo caminho também para a própria igreja católica, com discussões que até então não eram trazidas. É um grande desafio também, né, Padre? Com certeza. Ele tem tocado pontos que, às vezes, os católicos não querem falar. Temas delicados. Temas delicados, mas que são necessários. Porque aqui nós estamos colocando no centro da discussão a pessoa humana. Não as ideias, os pecados. Os pecados nós queremos sempre a conversão de todos. Mas nós colocamos no centro a acolhida da pessoa humana que está ali. Isso é cristianismo. Exatamente. Então, está dado o recado. Padre, estamos aí com a nova campanha da fraternidade. E a gente espera que, independente de credo, que essa mensagem chegue até as pessoas e que isso seja feito na prática, no dia a dia, nas pequenas coisas. Não precisa ser coisas tão grandiosas para se poder desenvolver essa amizade social. Perfeito. É isso mesmo. A amizade social se faz passando pela escuta. Às vezes nós tanto respondemos rápido, às vezes uma mensagem, ou comentamos algo no Facebook de maneira muito irada. e passamos, assim, então, a pensar mais antes de responder, a escutar. Com paciência, a querer bem o outro, passando, então, a uma cultura do encontro, uma cultura da fraternidade, uma cultura da paz. Isso é fundamental. Muito obrigada. Uma boa noite. Nós vamos agora a um breve intervalo e na volta tem a previsão do tempo e a produção de artesanato com o rejeito da cana-de-açúcar utilizada na fabricação de rapaduras em Santo Antônio da Patrulha. Já voltamos. Redação TV é de volta com as informações do tempo. O calor deve perder força no Estado e apenas algumas regiões podem ter chuva amanhã. A gente vai conferir os detalhes da previsão para todo o Rio Grande do Sul, agora no Mapa. Nesta quinta-feira, uma área de alta pressão segue mantendo o tempo firme em boa parte do território gaúcho. O sol aparece entre nuvens em quase todas as regiões, mas a umidade deve se concentrar na metade norte do Estado. Pancadas de chuva fracas e isoladas podem ocorrer principalmente na região das Missões e na divisa com Santa Catarina. Já as temperaturas permanecem mais amenas em comparação com os últimos dias. As máximas ficam abaixo dos 30 graus. Em Porto Alegre, um dia de céu encoberto e variação térmica de 22 a 27 graus. Tempo instável, com chance de garoa à tarde, em Erexim, onde os termômetros vão dos 18 para os 23 graus. E na região da campanha, a oscilação de 17 a 26 graus em Bagé. E no município de Santo Antônio da Patrulha, o rejeito da tradicional produção de rapadura serve de matéria-prima para uma iniciativa bem legal. Com muita criatividade, a dona Margarida está utilizando o bagaço da cana-de-açúcar para confeccionar artesanato. Confira na reportagem do programa Rio Grande Rural da Emater. Santo Antônio da Patrulha é conhecido no Rio Grande do Sul como o maior produtor de cana-de-açúcar. São 1.200 hectares destinados à alimentação animal e a maioria para a famosa produção de melado, açúcar mascavo e rapaduras que são até exportadas. Na atividade, hoje, nós temos 16 agricultores cadastrados no programa estadual da agricultura familiar. E, além disso, estamos em torno de uns 60, 70 produtores que produzem para o autoconsumo nas suas propriedades. O bagaço que sobra na elaboração destas delícias doces é um desafio para produtores e o poder público para dar um destino adequado e preservar o meio ambiente. A dona Margarida, como é carinhosamente chamada no município, tem o nome de flor e está transformando o bagaço da cana-de-açúcar em obra de arte, dando forma, cor e alegria ao material que antes era descartado. Dona Margarida, e quando a senhora ouviu o pessoal de matéria, a Rosana, falando para a senhora desse aproveitamento do bagaço de cana, o que a senhora pensou? Ah, eu fui lá por marcar presença no clube, né? Que a presidente ali convidou para ir. Aí fui lá, estava meio por fora, assim, mas daí a Rosana foi mexendo lá com as massas, com as coisas, com as fibras. E aí eu fui me dando um interesse, sabe? Aí moemos lá a fibra, daí ninguém quis levar para casa para secar. Eu trouxe. Trouxe a peça que montamos lá e trouxe para secar em casa. E dali, daquele dia por diante, fui montando umas peças e fui gostando, sabe? E hoje adoro fazer isso aí, apesar de ser muito trabalhoso, né? Porque até secar o bagaço, mas faço com muito orgulho. A ideia do aproveitamento do bagaço veio da parceria da Emater e da Rosana. E, Rosana, de onde tu teve essa ideia? Bom, eu fiz o curso técnico em agroindústria, né? Pela UFPEL, fornecida aqui pelo Polo. E onde eu comecei a me familiarizar com a matéria-prima, né? Então, por a gente ter em abundância aqui no nosso município, eu pensei, por que não desenvolver um projeto sustentável, onde a gente pudesse aproveitar o bagaço da cana até o final, né? Então, eu comecei a dar uma oficina aqui, ensinando as pessoas da comunidade a trabalhar com a fibra e desenvolver esses artesanatos. Márcia, como é que começou esse trabalho? Bom, o ano passado eu fui procurada pela Rosane para que a gente pudesse trazer essa ideia do aproveitamento da fibra da cana-de-açúcar. Porque aqui nesta comunidade nós temos a fábrica Puxa da Boa e ela foi também uma das grandes incentivadoras. Por quê? Porque a gente aproveita a cesta. Hoje nós estamos aqui com uma cestinha de Páscoa, mas tu pode botar rapadura, como a gente tem aqui uma com rapadura, né? E a nossa ideia é vender para as fábricas de rapadura. O nosso público é as fábricas de rapadura. E também a gente tem a ideia, podemos utilizar na nossa casa, no nosso dia a dia, podemos usar para botar um pão, podemos usar no banheiro para botar um perfume, né? A gente pode reutilizar essa cestaria feita com a fibra da cana-de-açúcar. O trabalho da Margarida começa com a separação da fibra que sobra da cana-de-açúcar, depois ela lava, tritura, lava novamente, seca por vários dias o bagaço moído e faz uma goma com vinagre, água e amido de milho. A agricultora junta a goma ao bagaço moído e depois ela começa a moldar as peças. Dona Margarida, e a senhora moldou, né? Moldei. E aí, o que mais faz? Não, agora eu vou virar o pote para tirar o plástico para botar no sol. Para secar? Para secar. E depois de pronto, ela fica assim sequinha, a senhora faz os acabamentos? Sim, eu tiro a fibra da bananeira, deixo murchar ali uns dois, três dias, e depois faço com agulha, furo com furadorzinho, tudo manual e vou fazendo meus trabalhinhos aí. A qualidade e originalidade de suas peças já renderam encomendas e a carteira de artesã nacional. Como é que é para a senhora agora ver a sua cestinha, por exemplo, lá na Puxa da Boa e outras empresas já comercializando com outros produtos de Santo Antônio? Ah, fica muito bom, né? Fica bonito. Às vezes me ligam que querem tal peça e assim está indo. Por enquanto ainda não estou dando quase conta, né? Por causa do tempo, às vezes não ajuda, mas o tempo estando bom, a gente faz, seca rápido. Muito bem, dona Margarida. E agora uma dica bem bacana de artes visuais. A Casa Musgo reabriu com uma amostra do artista Trampo, Acúmulos Energéticos. Fica aberta até o dia 14 de abril com variados trabalhos de um dos precursores do grafite no Rio Grande do Sul. E referência da arte urbana no país. Foi um momento bem especial de estar aqui na galeria. Eu venho já produzindo há um tempo em casa. Antes da pandemia eu já estava com umas ideias junto com a galeria. E veio esse distanciamento. E aí eu fui intensificando cada vez mais a minha produção. Não tinha pensado em expor. Quando veio o convite de nós oficializar essa nossa parceria, de eu estar expondo aqui na galeria Casa Musgo, eu estava com carência de espaço porque ficou pequeno o meu estúdio. E o curioso, legal deixar registrado, é que eu usei esse espaço aqui como ateliê. Estou sempre me revisitando. Então eu pego os meus próprios desenhos e vou dando uma readaptada nele. E é interessante isso porque quando a gente está na rua, a gente vê o grafite e a gente pega de surpresa. Isso é especial. Já num espaço como uma galeria, é uma outra proposta. As pessoas já vêm para dar uma olhada no que esse artista está desenvolvendo. Então eu fiz uma mistura disso tudo. Peguei um pouco que estava lá preso, digamos assim, escondido, que eu fui acumulando. Esse nome acho que tem a ver porque eu sou um colecionador. Não sou um colecionador de objetos, de obras de arte, mas do meu próprio trabalho. Eu vou acumulando também experiências. Quando a gente está pintando em grande escala, é mais rápido. Quando a gente faz no micro, que é a coisa mais minuciosa, é um pouco mais demorado, requer um pouco mais de atenção. E como na parede a gente usa o corpo, o compasso, no caso na folha, o compasso na parede é o braço, é o corpo. Então isso é extremamente curioso. As cores, essa questão de ter a vegetação, né? Então eu dou uma atenção super especial para o meu jardim. Então isso acaba refletindo aqui nessa série também. O interessante dessa série aqui é que tem essas figuras, tem essas formas geométricas, tem o pássaro, tem a assinatura também enquanto obra de arte, porque a tipografia urbana é cada vez mais presente na cidade, em todas as cidades grandes. E a juventude se identifica com essa forma de caligrafia. E isso é interessante, trazer para dentro de uma galeria essa caligrafia urbana. Nós encerramos o Redação de hoje com uma das principais vozes do Blues nos Estados Unidos, Larita Weathersby, que se apresenta amanhã às 9 da noite no Espaço Gris, em Porto Alegre. Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã às 6 e meia. Boa noite. 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 Música Música